Voltamos galerinha com mais uma gameplay Será que é essa aranha chefe? Eu acho que é Não é aranha chefe Ai não chega perto joguinho Vai te comer Vai te dar mordidinhas de amor Olha como ta saindo Olha só seu amigo Olha quanto tempo Ah na tua cara seu trouxa Depois de tanto tempo era Ah tinha outro seu trouxa Pega o dia do malandro então E eu to ouvindo o barulho de aranha Ela fez um Ah já sei Ai 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 meu deus Morre Ai 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 tem outra atrás Eu acho que já foram tudo Ah ouvi eu Olha aí Assar aí Não onde ela ta Você falou que tava atrás de mim Explora a sala Explora a sala Olha a pessoa te olhando Como ta saindo hein Me conta mais Me conta mais Com licença Esse bagulho super rápido Obrigado Que se você fosse atingido você ia ser um prodígio Não sei porque eles faziam um negócio tão moleque Ai dá pra ver ali Tá atrás ali Ai Dá pra você pegar de ali Ah tá Aqui Ah tá Eu demorei pra ver Nossa perfeite Quem diria Você demorou pra ver Estou surpreso Nunca imaginei Ae Daqui a pouco a gente vai poder visitar os chineses Não vai nao Os chinesinhos Espero que nao Olha outro morceguinho aí seu amiguinho Sim então vai Kiss Ai já vou tentar uma apelida aqui Que ano Kiss Olha que filho da mãe Olha que filho da mãe Tem que subir Olha que degrau filho da mãe Quem botou esse degrau aí Olha só o menino aprendeu a usar mira Yeah Olha só que milagre Olha só que milagre Coração dropando assim Eu acho que o jogo te odeia Daniel Da sua vez ele nunca te deu o coração Para de mentir Daniel É sério O que? Ah Ae Abriu a porta Tem mais coisa pra fazer aí Tá Estranha essa caveira Essa caveira gigante Eu acho estranha essas coisas aí Tem umas plantas de bomba aí Por que será? 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 O que será seu dia? Eu não gosto dessa cara não Ele é minha escutinha Ele é mó felizinho essa cara É não Ela não é feliz Com a mãozinha aqui Olha O que? O que? O joguinho pensou? Impossível O que? O joguinho pensou E caiu uma chave aí Calma Menino tem que usar as escadas para cair Eu sou educado Ai 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 Eu não pensei que você atingiu Sabe o que eu falei Sabe o que eu falei Se o seu prodigio fosse acertado Uma pequena chave A chave Essa chave é meio sacana Se você realmente precisar dela Para terminar a dança Você precisa dela Você precisa dela Você ia ficar emplacado Se você não tivesse Todas as chaves Você realmente precisa Que que é essa? Ah é lá em baixo né Que eu vi Ai ai Essa só era uma só Eu esqueci E agora Onde você Ah Eu vou colocar a mãozinha Sabe o que? Onde você não visitou ainda? Lá em cima Só eu Só eu O menino tá pensando Tá pensandinho Tá pensandinho Diogo Tá pensandinho Tá pensandinho Vai ganhar um biscoitinho depois Não pensa Vai ganhar um biscoitinho depois Vai ganhar um biscoitinho depois Não fica feliz que é só hoje Pior que eu sei que é verdade Só hoje Pior que é verdade Pior que é verdade Não tem nada para assumir lá Como será que você sobe ela? Será que é alguma coisa que você já usou milhares de vezes? Ah tá Na verdade não foi só hoje né Que durou Foi tipo Um minuto Estranho Eu acho que você não alcança lá mesmo com a bota É Estranho Estranho Muito estranho Essa música eu acho que é a mesma do poço É a mesma do poço Eles se reutilizaram Estranho Eu acho que a inteligência durou um minuto só Estranho 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 Ou será que você pode ir lá para cima? Ai 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 Ih Hum 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 Será? Será? Será que é um item que você usou milhares de vezes nesse lugar? Ai eu vou tirar essa porta Ah eu vou tirar essa porta Você ia ficar preso ai Por favor tira essa porta E ele não fez Ah tirou assim Vou tirar a botinha Não é que tirar a botinha? Hummm Esses corredorzinhos Será que tem a aranha? Não lembro É um barulho estranho Eu achei que era um negócio Não é mas não é Ah tá Vai para frente Vai na fé Vai na fé Vai na fé Ah não Não tem Não tem aranha Tem os espinhos ai Só tem uns puta Ah eu lembrei do que esse barulho Ahn Não tem aranha Não Olha tem um ventilador lá na fecha Olhando através na aberta Então como eu faço para olhar? Porque o meu aberto é me atrapalhando mais Ah é É para frente né Dioguinho A vez de ficar parado ai Pula a boca Oxi O que? Oxi Oxi Ahn Nossa agora que eu vi que tem um negócio ali Eu acabei de falar Dioguinho Mas o meu aberto estava na minha frente Eu falei que tinha um ventilador lá na frente Tá mas eu não sabia que é um ventilador aqui Fazendo isso É a primeira vez que eu estou jogando Vocês já jogam esse jogo 20 mil vezes Não Não é por causa disso Tá E agora como você vai passar por esse ventilador? É um item Que após que você esqueceu que você tem Todos É coisa de fogo A bomba A bomba Quem sabe a bomba desliga o ventilador Por que que será que ele está te empurrando? Por que você está com roupa vermelha? Agora que eu percebi isso É Roupa vermelha é melhor Se eu usar a bota pesada Será que ele me carrega? Será que ele me carrega? Sei lá Testa ai Será que é Será que Será que Por ela ser pesada Você não é carregado? Ae Olha O menino tensou Olha só Ié Essa danja é a danja dos milagres Chupa Ae Chupa Ae 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 Dá pra ser matada ai Joguinho Dá pra ser matada ai Eu sei Eu sei Eu sei Demonio Demonio Você pegou bem na perninha ali Pronto Ae Foi difícil Foi Acho que não tem mais areia nessa daí Vai Acho Vai Eu posso estar errado de novo Que nem eu já estava errado antes Vai criatura Eu esqueci dessa aranha Mas tudo bem Ai Joguinho meu deus Dá pra ver as aranhas Joguinho Não tem ai É Dá pra ver as aranhas Ixi Agora tem esse buraco ai no meio Ai eu to com medo de ter aranha Não tem Não tem Meu deus Não Não tem Como que você vai atravessar esse buraco com a bota de ferro? Eita E agora Porque você não consegue pular com a bota de ferro E se você usar a bota de coisa Você vai ser levado pelo vento Vai ser levado né E agora Olha bem as coisas ai É meio sacana Olha bem as coisas Levemente sacana Mas lembra que a gente Lembra que a gente falou É Se você ouvisse nossas dicas Você talvez ia conseguir Conectar as coisas Eita E esse buraco aqui no mal É o buraco do mal Que você vai cair se você... É o que a gente ta falando agora Joguinho Meu deus O menino testa a gente Daniel Eu sei que tem esse negócio aqui Ai ai Provavelmente consigo usar o... Isso aqui nele Acho que não Provavelmente Duvido Não mas eu to com medo Porque ai o negocio vai girar E vai me fazer cair Mas você ta com a bota Tá bendita a bota Joguinho Ai ele não vai deixar o cair? Ai ele não vai deixar o cair? Ah não, ah não Ah Pode ir descer Pode? Ah 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 menino Ah Joguinho Meu deus Ah Ixi Tem vários agora Sem aranha né gente Estranho Sem aranha Sem aranha Essa sala é meio sacana Já vou te dizer Você tem que observar bem as coisas Tipo mata Tem uma porta na frente Você pode ir pra lá Pra você não Sei lá Assim Ver mais aranha de novo Essa porta ai da frente? É A única porta né Joguinho Eu posso ir né Porque o vento não vai me levar Porque eu to com a bota pesada Vai lá Ah gente Fala pra eu ir de verdade A gente ta falando vinte vezes Que não tem aranha Joguinho Meu deus Você que ta aí Ai meu deus Olho Olé Menino é muito rápido Ai essa porta ometric Por que gente Olho Tem aranha Não tem aranha Abre ai se você tem coragem Se você é um Homem As portas que trancam Joguinho Meu deus O Mandigo Não O meu jogo tu não Tem uns mendigos Ela não chega na rua Estão doido Eu já contei A história da minha amiga А que ela foi Ela tem trauma Quando eu perguntei Porquê você não tem trauma de mendigo Ela contou uma vez Na frente do Mackenzie Ela estava andando O Mackenzie O Mackenzie O que você é do Mackenzie Eu já falei que ia estudar Tipo, ela tava andando na rua assim uma vez E aí veio um mendigo e tipo, cuspiu na cara dela Eita E tipo, ela tem trauma de mendigo por causa disso Imagina você levar um cuspe de um mendigo na cara Ué, cadê meus prêmios? Eita Ué Ué, cadê os prêmios? Por que cadê ele que tá aponta? É Ué Eu não vi não Ele só aparece com a lente Uma Uma fleee Duas flechas do Zueira, é isso A Niby tava com a Niby querendo falar Ai Niby, quer falar? Fala Niby, fala Eu quero Ai que? Eu consigo ouvir os espíritos sussurrando nessa sala É Aqueles que tem o pé sagrado Devem deixar o vento guiar eles Então eles vão ser levados para o caminho secreto Isso é importante É O vento é... É... O pé sagrado vai te... Deve de... Isso é o que eu estou dizendo E você pulou Acho que a gente tinha lido tudo Não sei Mas eu tava revisando com você, né? Não, tá Não, o pé sagrado... O raciocínio é o que a gente flutua É Ele falou para deixar o vento te guiar para o caminho secreto E aí? Outra dica é olhar o mapa É, por favor É muito importante olhar o mapa Por que você cola para o maldito? Ai! Ai! É o olhinho o maldito Não tem muito o que fazer com isso Olha o mapa de olhinho Opa! Opa! Garna Style Ô meu Deus Senhor, eu tenho que ser rápido Ô meu Deus Não gosto, não tenho que ser rápido O negócio tá muito rápido, olha só Tá, eu tenho que... Ah Continuar pra ali Ué, então será que eu tenho que deixar o... Será? Testa Será? Mas pelo que eu entendi Já é esse primeiro ventilador Calma É esse primeiro ventilador aqui já Calma Ué, e aí? Pelo menos se você cair aí Você não vai começar no começo É, você vai voltar pra essa portinha Ah é? Então só... Posso errar quantas você quiser Ah não Você não pode errar quantas você quiser 5 chances, joguinho Ah meu Deus Encerrou o negócio Encerrou o buraco, joguinho Tudo bem, você pode errar 4 vezes 3 e meio 3 e meio Ah meu Deus O quê? Yeah! Yeah, joguinho pensou pela segunda vez Plum, 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 plum Hum Essas portas que ele nunca... Que só tem os mendigos Essas portas que tranca, viu? Pafit Ixi, ixi É o mendigo vestido agora Ele tá corrompido Olha esse mendigo aí Já tem mais estilo, hein? Ai, joguinho Olha quanto tesouro no mapa Não dá nem pra ver o do aberto no mapa Hum 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 Tem uma porta trancada Eles ficam fazendo barulho tipo Hum 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 Cê vai morrer, cê vai morrer Oh desgraça Vai, e agora? Cê vai morrer, cê vai morrer menino Olha os potes O pote, pote nervoso Cê não vai bater os mendigos não Eu acho muito engraçado esses botes que fica tipo voando assim você Hum, saiu um tesouro mas no mapa tá mostrando dois Que estranho Curioso Muito cu... Curioso É... 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 Tá rico A gente encheu nossa... Nossa carteira Você tem que achar o outro, hein? Hum Onde tá esse outro mapa de aqui? Outro mapa não Outro tesouro Olha pro mapa Seguindo o mapa Onde tá o outro tesouro? Tipo aqui assim Ah... Ai... Tipo... Hum Ai... Suspeito Suspeito Não Não dá pra matar essa coisa Não dá pra matar essa coisa Não dá pra matar essa coisa Eu pensei que essa coisa ia ser o tesouro Co... Quê? Qual o pensamento? Que pensamento é esse, gente? Porque ele tá tipo em cima do tesouro Não, não tá em cima do tesouro Tá perto É, nem é o mapa Não, o mapa é difícil Vamos... Dá pra... É que... Tem uma rachadura ali É... Bomba Isso, garo! O menino ainda ficou em cima da bomba Ele não tá mudando É, só que tipo, né... Legal que essa dungeon... É... As paredes são formadas de caveiro Imagina quanta gente morta Ué... Ah, tá... Olha só Olha só Olha só É engraçado que dá pra você abrir sem olhar Pra falar a verdade... Olha que sacana esse tesouro Pra falar a verdade você não precisa da lente pra ganhar essa dungeon Se você tiver decorado todas as coisas Mas né... Joguinho... Mas não... E a primeira vez você joga E a primeira vez não é recomendado você fazer isso É, lógico Pra você não quebrar a cara Esse é o tesouro sacana que eu falei aqui Só esse e o outro lá também que é sacana Que é o outro da caveira lá Ah não é essa O que? O que? Esquerda 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 Ah, eu tô vendo Você lembra desse lugar de aqui? É o lugar que você olhou pro barco Ah sim Você tava lá em cima na aventura da jaula ali Não passa o episódio? Não Ainda tem um tempinho Vai ser nesse? Ai meu Deus vai ser O que? Vai ser nesse episódio Vai ser nesse Ai meu Deus Eu acho que é uma aranha dourada é a Atlus Não, não é a Atlus Ai meu Deus Ai eu acho que eu sei Só que eu não sei se dá pra ele pegar Não Dá Não, anda ai Bota não mais pro lado Tem um caminhozinho Você tá vendo? Sim Tem uns buraco Engraçado Por que a Nívia aponta pra ela? Tá ouvindo? Tá Tá Arrubou caralho Ihhhh Ihhhh Se ferrou Ihhhh Perdeu o joguinho Caiu na armadilha Tá louco Mentira Tá louco Cê tá drogatão Tá Essa escada Convidentemente colocando Vai pra outro lado É, vamo... É no próximo episódio? Não, vamo nesse Não vai demorar tanto É, não vai pegar Você não vai pegar Não, dá pra... Sobe no navio Boa tarde Boa sorte Por que, gente? O que que vai acontecer? Dá pra pegar do navio Vai Mas o navio vai começar a andar louco também? Não Não sei Vai, sobe aí Não é que acontece uma coisa aí Cuidado Não, não andou Cuidado Cuidado Cuidado, Diaguinho O quê? Mentira, não tem nada Pega a coisinha lá Pega lá Acho que dá pra alcançar Só dá pra... Vai Dá sim, dá sim Vai, menino Não tem mais aranhas aí Só essa dor Olha só Ainda bem que você tem a long shot Olê Estranha Por que que a neve tá apontando ali? Será que a gente deixou de fazer alguma coisa? Deixou Aeee É algo importante? Não, não Não é obrigatório Mas é legalzinho Pronto Pronto Cê viu que tem uma coisa nesse navio, Diaguinho? Sim, eu tenho que tocar aquela musiquinha, provavelmente Será? Sim, eu não lembro qual é a música Se é a da Zelda Ou se é a do templo Qual cena? Acho que é a da Zelda Qual é? Por que cê tá olhando ali, Diaguinho? Eu não tô olhando nada não Por que cê tá olhando pra lá? Eu tô de boa O quê? O quê? Zelda... O quê? Que cê tá falando? Calma a boca aí, menino Calma a boca aí Como se a gente não tivesse mostrado nos outros episódios Quê? Hoje? Por que cê anota isso aí? Tá escrito japonês ali atrás Eu não sei isso não Um absurdo Quantos episódios de Zelda já tá? Trinta e nove Trinta e nove Ahn... Você escreveu errado, Diaguinho? Rodelio? Eu sei Tempo da Luz Tempo da Luz É da Sombra É da Sombra Não é da Sombra Esse é o... Tempo of Time Rapaz... Nossa, assim... Spoileiro Não, a gente já tem essa música Você já fez data mining desse jogo pra saber que é o Tempo da Luz Ah, que bonito esse barco No remake ele é pior ainda esse barco O barco vai navegando pelo rio Nossa, no remake ele tem tipo... É a morte assim na frente O barco vai e vai navegando Navegando No remake ele é muito mais zoado esse nome Ai meu Deus De medo assim Que? Loot que nem homem Que? Que? Eu já vou te avisar Eu já vou te avisar Diaguinho Tem uma hora que você vai ter que sair do barco Ai meu Deus Relaxa, o nome vai avisar também Ai meu Deus Você tá pensando o que mano? Aqui é... Paranauê Aqui é... Capoeira Capoeira Vai Diaguinho Vai Diaguinho Vai Diaguinho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Oh... Seu... Safão Ai... Matou Nossa, tá chegando uma nova área Diaguinho Ah gente, vocês me falam como... Pra que lado que eu vou ter que pular? Não sei Vai da Tempo Eu chuto o que... Seguei no mapa Eu acho que pra direita tem uma parede Diaguinho De aberto esse trapinho Você tá afundando Abandona o navio agora Aonde eu vou? Vai e abandona o navio agora Qual era o único lugar que você podia ir Diaguinho? Pra esquerda Então Então, por que você não foi? Por que você não foi então? É que foi muito rápido Mas tudo bem que eu paro bem aqui Falei, abandona o navio agora! Aí você ficou tipo Tudo bem eu paro aqui Menos mal Mas você perdeu o coração Melhor que como você tá Acho que você vai enfrentar os caveirinhos É eu acho É sério? Sim Acho que sim Acho que vai Ah, tem os coração ali Se a gente tivesse feito uma coisa Mas tudo bem né? Não é obrigatório Nem ajuda muita coisa Mas o que que era ali então? Fala pelo pessoal Vai saber A gente vai fazer isso Só pra você ver Eita no lugar desse passo aí Que tem no navio A gente faz antes da próxima dungeon No remake é tipo Eu não vou passar mais por aranha No remake é tipo Um cara com capuz assim Uma zoada Eu passo por aranha? Pra fazer isso? Não Que? Hum Menino só pensa em aranha Meu Deus, nunca vi É lógico É o que eu tenho A coisa é bem bobinha na verdade É Tosquilo Oh Meu isso aquiá parece muito Piratas do Caribe costsum Tadada Tadada Tadadada Joguinho é muito gay Tadada Joguinho é gay Joguinho é muito gay Eu sou, barba negra Já tá com e carr renda pra vocês Kaisô Kone Orewanaru Ae, batta Prepara pra esquerda É bom pra volta? Coloca só pra você não morrer Só porque é você né Joguinho Mas espera, a neve vai avisando A neve te avisa Joguinho Na hora que ela terminar te avisando eu já posso pro ar Não, você pode andar enquanto ela tá falando Faz Dá pra ir tipo agora Vai 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 E o navio vai afundar ali A navio pro outro mundo na verdade Esse navio ai Boa sorte de descobrir como passar pro outro lado É aberto, esse navio está fodendo É fodendo meu navio Eu to aqui Entra nessa porta ai É muito X essa quebra-cabeça Já sei porque você tá falando pra entrar nessa porta Só pelo Joguinho Perdeu Joguinho No próximo episódio A gente faz essa sala Fala pessoal Ai meu Deus Dei pausa Tchau 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 Tchau